pessoal estamos chegando aqui na feira de artesanato solidário de ilha cumprida vou dar uma voltinha aqui mostrar pra vocês o que tem de legal nessa feira tá inicialmente nós temos aqui uns quadros muito bacana colocar bem pertinho vai parecer que você está no lugar né e pelo visto é um quadro é baseado aqui nas paisagens que a gente vê aqui olha pior que eu não tinha reparado realmente é baseado nas regiões isso aqui parece bastante a ponta da praia aquela parte de lá que a gente fica às vezes e está retratando na idade a... qual o nome dessa fauna aí? não é? Restinga isso é Restinga eu ia falar a mão é verdade boa tarde bom? esses quadros aqui a gente tirou das fotos da ilha mesmo viu? a gente estava comentando a paisagem da ilha mesmo foi os alunos que fizeram UPS né? ah legal a gente tem uma sede aqui na Avenida São Paulo mesmo então a gente tem os trabalhos dos alunos aí aqui é a maioria deles é deles também? oi? aqui praticamente deles trabalham não não é tudo aqui tem ideia de vários alunos que coisa absurda isso aí que você disse é tudo burrice isso aqui é pra carta né? é pra carta né? colocar carta? correspondência eu acho acho que eu só gostaria acho que eu gostaria deixa eu vir desse lado aqui dar reflexo do som filho, qual o nome dessa ave aqui? é um Guará acertou ah miserável região né? Guará é Guará, ainda vou filmar ela a garça que serve você aí filho? é pra bater em criança e não educado né? é pra isso que servem as suas colheres então? com certeza então você compra umas três que eu vou usar em você e esse aqui filho? você sabe o nome disso não? é, deve ser um cestinho pra guardar ah mas o produto que é feito você quer palha? não né? não acho que não você sabe então eu tava confundindo com uma coisa mas acho que não é não olha que legal esse bonequinho isso aqui é com um bimbo ah não, é várias coisas, olha que legal humm, gostei disso aqui ó as pontes olha que legal, gostei disso aqui ah legal, as pontes ah, pelo menos isso aqui tem cagumumila tem outras coisas junto também ó deve ser pra fazer chá ou algo assim será que é isso? acho que seja tem uma variedade ou não de? de coisa né? bonito bonito ah, isso que eu tava perguntando pra ele o que que era feito isso daí é aquela fibra lá, você conhece? conheço é aquela ali ó entrei no meio do máscara isso daqui ó ah, é dela é que fica geralmente nos... só que tá seco né? é aí tem que secar eu sempre vejo desse daqui por aí seca isso aqui, aí ela fica amarelinha assim aí a gente vai trançando deixa secar naturalmente vocês tem um processo? tem que secar naturalmente, tem que pôr no orvalho primeiro fica um tempo no sereno não pode pôr no sol assim pra você ver é igual só pode colher na lua minguante na lua minguante? por que só na lua minguante? toda planta vou explicar não é nada de igual toda planta ela tem um ciclo de absorvição então na lua minguante a concentração de água da planta tá na raiz então ela já está mais seca então já ajuda o processo então ela não dá... ela não vai mofar entendeu? porque ela já tá seca tá com pouca água dentro dela ah, eu tive um problema pra quem gosta de panos de pratos artesanais mas você sabe o nome certo? é alguma coisa apanha só alguma coisa de tipo, não tenho certeza apanha só? apanha só? mandala não, acho que não é mandala essa aqui mandala produto balser? mandala tá aí? é, tá escrito mandala mas eu lembro de ter ouvido alguém chamando isso aqui de apanha só não apanha só o mandala apanha só o mandala interessante, vamos ver aqui o resto cada um mais bonito que o outro, hein, cara olha só isso aqui que bonita é essa aqui, hein? então a minha velha gosta só que tá na fábrica olha aí, pera aí, ó eu gostei maravilhosa lembra de um ao outro é, bastante coisa interessante, hein? ó nossa chegando o frio aí pessoal, ó que legal lá no interior onde eu morava no Paraná isso aqui era muito valorizado, ó roupa de crochê e esse daqui, filho? que eu não conheço não 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 isso aqui é uma ponte de verdade, só que pintada, pelo visto é esse aqui eles devem ter pego, ó eles pegaram a ponte e pintaram é um trabalho bonito mesmo e só oito reais muito bonito esse trabalho Bem baratinho. Legal. Muito bonito, hein? Decupagem de pintura. Eu trouxe uns kits, mas o sol derreteu as velas. Tô esperando pra sair novas... colocar novas velas e embalar. Eu fiz kits que a porta vela deixou com as velinhas, numa caixinha assim. Daí descuidei um minutinho. Ah, por causa do sol, né? Acho que o sol é vela. Acho que deveria ter sido lá, né? Onde pega mais sombra. Pois é, é. Mas é muito bonito. Esse aqui é bem bonito, olha. É, esse aí eu só usei o verniz vitral. Deixei ela em natura, né? Aham. É colada para ti. Vai ser só hoje? Não. Hoje, amanhã e sexta-feira que vem, sábado. Das 10h às 16h. Legal. Traz a minha esposa outra. Boa ideia, ela vai querer levar uma coisa. Porque ela adora, sábado. Não, não é? Não tá. Não, não é? Não. Acho que é legal. Adora, sábado. Assim, beleza. Quem passa aqui na ilha é legal, né? Já conheci a feirinha Sim, seria legal ter uma dessas o ano todo Mas é complicado, né? Eu acho que lá no centro Esse pessoal, eles trabalham lá Esse símbolo, eu já vi bastante gente com ele Esse aqui Esse, é o mesmo É uma coisa interessante pra pesquisar Não sei o que significa Esse daqui eu já vi Mas é o da paz lá, não é? Porque normalmente os símbolos usam Usavam pelo menos É, eu já vi bastante Quando ele desistiu Esse trabalho aqui é muito interessante, filhão Eles pegam Havaianos, olha, e fazem esse trabalho Dá pra você transformar O chinelo Vários modelos, né? O pessoal valoriza muito, é muito bonito E o seu pequeno, já tá grande, né? Ah, tá do meu tamanho já, meu pequeno Tá um mocinho, Paulo Faz tempo que eu não vejo Ele tá... Tá na Britânia Tá na Britânia Agora que a pandemia não tem como ver, né? Não, não, não Agora só esperar agosto Depois pra ver como vai ficar, né? Mas ele tá bem Tá bem, graças a Deus Tá com a Flávia Inspira, respira e não pira Essa aqui Qualquer negócio Qualquer negócio Faz qualquer negócio Vale refeição Vale transporte Essa daqui do corpo Foi boa, hein? A casinha do passarinho Será que funciona? Não sei Eu tô lhe fazendo uma pergunta E se eu lhe respondendo, não sei É... 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 Desce que funciona, Desce? Não sei se consegue Será que funciona os passarinhos? Ah, funciona No meu lá já tá Aham... Sei Posso colocar um... Um macrosalhinho, por favor? Não, nem precisa Ele gosta pra fazer ninho Ele mesmo faz o ninho aí, gente Chegou a parte que eu gosto aqui Esse é da Juliana, né? É só gravar em... Cucada O que você pegou? Do... Doas pulseirinhas Ah... Isso aqui é? Não sei Tá escrito Não Isso aí é aquele... Ah, é Cuscuz Paulista Isso, Cuscuz Paulista Isso aí é aquele... Legenda Adriana Zanotto